Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não conte o tempo por nós dois Pois a qualquer hora posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Seguir a direção De uma estrela qualquer Não quero hora pra voltar, não Conheço bem a solidão Me solta e deixa a sorte me buscar Eu já estou na sua estrada Sozinha não enxergo nada, 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 não Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou esquecer de mim E você se quiser não me esqueça Vou deixar O coração bateu Na madrugada sem fim Deixar o sol te ver Ajoelhado por mim, sim Não tenho hora pra voltar, não Eu agradeço tanto a sua escolta Mas deixa a noite terminar Eu já estou na sua estrada Sozinha não enxergo nada, nada Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça Vou esquecer de mim e você se puder não me esqueça Não, não, não quero uma hora pra voltar Não, conheço bem a solidão e solta E deixa a sorte me buscar Não, não, não tenho uma hora pra voltar Não, eu agradeço tanto a sua esforça Mas deixa a noite terminar Sua Excelência, Joelma Prazer em tê-la conosco, querida O prazer é todo meu, que alegria estar aqui Poxa vida Muito bom Pois é, olha, eu me lembro que No início dos anos 70, no Brasil As loiras estavam arrebentando Então naquela época se falava Era um quarteto, hein Era Wanderleia, Vanusa, Rosemary e Joelma Não necessariamente nessa ordem É o que eles tinham jogado por último Porque é a nossa convidada de hoje Mas eram as três, as quatro loiras Que balançavam realmente o país Estavam tocando em todas as rádios E é um prazer tê-la conosco Prazer em tê-la conosco, meu querido Prazer em tê-la conosco Nessa época todo mundo era fada loira da aviação A garota do avião A garota ponte aérea Era uma confusão muito bom Que bacana Estou muito feliz de estar aqui Muito ansiosa pra vir Porque, você sabe, a gente corre pra caramba Mas, finalmente, hoje deu certo Que bom João, nós sabemos que a música hoje Você, inclusive, está com um trabalho novo Na última música, nós vamos A última música é a música de trabalho Nós vamos deixar pro finalzinho Pra você poder saborear Mas são muitos sucessos Desde a década de 60 Que a gente acompanha a sua carreira Você fez rádio comigo E você sabe Que a gente tem um acento Uma delícia Precisamos fazer de novo, né? Precisamos fazer Um programa bom, gente Aquele acervo maravilhoso Nossa, eu fico encantada Como é que pode ter tanta música? Que bacana Lindo Bom, então nós vamos falar, logicamente, de música Dos músicos Das condições do músico hoje Vamos falar de direito autoral Que é uma coisa que interessa muito, né? E hoje estamos recebendo também a Shirley Salihá É um nome famoso Que nós temos da bailarina e empresária Prazer em tê-la conosco, Shirley Prazer é todo meu Pra mim é uma honra O nome do programa Sua excelência, o artista Pra estar aqui, né, Joelma? Ao lado dessa cantora fantástica Lindo, lindo E de um radialista muito antigo Da nossa cidade Esse antigo eu gostei É fantástico Eu falei agora há pouco pra Joelma Estou muito feliz Se eu falei agora há pouco pra Joelma Eu falei, Joelma Já pensou? A Joelma comemorando, né? Netos Quatro O João Braz, né? Com seis netos Netinho novo Eu falei, poxa vida Um monte de vida De ser avô, né? Como é que é isso? Está com medo de ficar velho? Aí Mas, Shirley Você tem Logicamente que você Primeiro quer saber Qual a diferença de dançarina e bailarina? A bailarina é usada Pra quem tem formação de balé clássico Subentende-se que a bailarina Tem essa formação Sim No seu currículo Mas, hoje A dança do ventre A gente pode chamar de dançarina também Que no meu caso Como eu tenho formação Aí eu coloco bailarina Mas A dançarina é mais É mais isso que a gente vê em banda Isso aí é dançarina? As bandas de baile As dançarinas dos grupos Geralmente Geralmente eles classificam assim Dos tênis da vida Não, e tem também Assim Na verdade No meio Fica meio pejorativo às vezes Falar dançarina Mas não tem nada de pejorativo É uma profissão muito digna É disso mesmo que eu estou falando Decorre dessa O bailarina vai decorrer Se tem ou não O balé clássico na formação Que daí parte do nome Da nomenclatura Balé, bailarina Só aí João, você sabe que A gente que é leigo Não é Tecnicamente falando Não somos profissionais O pessoal costuma muito Hoje frequentar O chamado As danças de salão Que é uma delícia Para sair para dançar Agora a gente percebe Mas eles não vão lá Só para dançar Eles vão lá para casar Já vou se culpar Não é não? Vamos lá dar uma paquerada Agora O engraçado É que a gente percebe Que na dança de salão Quando tem uma festa E vai aquele casal Que faz dança de salão Eles tem uma coreografia parecida Porque dança 80 anos juntos Então acerta todos os passos Mas os passos É uma delícia aqui Eu acho lindo Eles ensinam a mesma coisa Parece que o passinho É sempre o mesmo Aquela viradinha A básica Aquilo ali é só o básico Aquilo é muito mais Se você pega um casal Profissional de dança de salão A história muda É mesmo? Oxa se muda Aqueles quadradinhos De trança a perna Para cá e para cá E para lá de tango Até eu faço Agora pegar firme mesmo É bacana por exemplo Que o cantor saiba dançar Principalmente se ele for sambista Eu não aguento ver um sambista Cantando um samba Arretado E ele fica parado Comer um poste O Roberto Ribeiro Não dançava O João Nogueira Não dançava Não Mas são Eu falei Samba Lascado Esses sambas Românticos Você pode dar uma xingadinha Uma andadinha Para lá e para cá Mas tem samba Que tem uma bateria Incrível Mas o AGP era romântico E ó Você podia tudo Nada Nós estamos puxando longe Então Depois você não quer Que a palavra antiga Fica aí no ar Não Mas eu acho que Samba é bom Gente Eu citei três E os três já se foram Os três já se foram AGP João Nogueira E Roberto Que coisa E eu adorava os três Nossa como eu gostava dos três O AGP era fantástico E desses três O que eu mais gostava Era o do Roberto Ribeiro Que bom E eu pedi para a Xile vir aqui hoje Porque nós fizemos uma surpresa para você Você não sabe Mas nós trouxemos uma música E queremos que você faça A dança do ventre aqui hoje Para você E a Xile vai ser a nossa juíza Vai dar nota para você Vou levar a Zé de todos os lados Ah, de jeito nenhum De jeito nenhum Vou levar em conta A grande artista que você é Vamos fazer o seguinte Eu vou pedir para a técnica Soltar um vídeo para a gente E são alguns lances Que nós pegamos Da internet Então está Domínio público Está na internet Mas nós Demos o crédito ali E mais Da rede recorre Eu não vejo a hora de você chegar Não vejo a hora de você chegar E o fim de cada dia Olha, a feira eu posso dizer que sou uma canteira privilegiada Porque eu tenho dez primeiros sucessos Dez primeiros lugares Muitos sucessos juntos Mas o Brasil é muito grande Nós somos um país contínuo Caramba O sucesso quando fazia uma música lá em cima No norte E descendo já para o nordeste Às vezes era uma música E já no sul já era outra música Iniciando Então eu vivi essa fase Uns 12 anos direto Subindo na parada Eu mesmo me encontrando E descendo na parada É por mim a branca Todo mundo conhece, né? Sim, mas não foi o primeiro sucesso Não, não foi o primeiro Aí você com o Silvio Aí com o Silvio eu estava cantando aquela música Não, aí é a pombinha branca Não, não, não Essa roupa primeira eu estava cantando um samba do Revelação Sim, sim Que foi do Majestade Você tinha que cantar música dos outros Cantando o pombinha branca Deixa acontecer naturalmente Eu estou cantando essa música aí Aí é a pombinha branca A gente vê tanto que a guarda é pela rua Fazia um frio nesse dia Eu falei, eu não vou tirar casaco Vou cantar de casaco Pode cantar de jeito que você quiser Coitadinha das bailarinas Estamos todos arrepiados nesse dia É, aí foi já a primeira fase Do... Não A primeira fase do Silvio Santos Lá no... Reimajestade Você é cantora campeã E a roupa bonita é a roupa do seu... Foi Do meu show Do seu show Eu ganhei duas pratas E... Não quero entrar nesse detalhe não Porque eu fico com uma bronca E aí, olha Essa... Ô, 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 ô Ferreira Aqui, olha Nesse momento o Silvio Santos Ele entra anunciando os jurados Ele entra... Porque é o seguinte É isso que nós vamos mostrar agora Vamos mostrar logo na sequência Olha aí mais o SBT O Silvio está sempre aparecendo aqui no programa Porque o Silvio recebe sempre os grandes nomes lá no... Daqui a pouco ele vai cobrar direito de imagem Mas o que acontece é o seguinte Obrigado, pessoal É o seguinte Pra você Que está em casa Eu vou contar o seguinte Um dia Uma música Estourou nos Estados Unidos Virou mania nos Estados Unidos Depois foi traduzido para o alemão Também arrebentou na Alemanha Virou uma mania E chegou ao Brasil E coube a Joelma gravar Aqui no Brasil Ela recebeu uma versão com o nome de Aqueles Tempos É essa aí que nós vimos o Silvio cantando Ela fez tanto sucesso Tanto sucesso Que ela foi lançada E depois no disco posterior da Joelma A música entrou de novo E ela virou uma mania tão grande Ela caiu tanto no gosto popular Que aí o Silvio também Muita gente fala Ah, a música é do Silvio Santos também Há uma geração posterior Porque o Silvio depois adaptou para chamar os caloros Pedro de lá, 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 lá Essa música tem um detalhe Porque quando essa música foi lançada no Brasil Pela Mary Hopkins O docinho de coco dos Beatles E ficou naquela coisa Ah, mas a música é a tua cara A música é a tua cara Faz a versão, faz a versão Falei, mas a mulher já está em primeiro lugar Falei, e daí? Falei, e daí mesmo Fui lá e gravei Mas tinha mais pessoas Que tinham interesse em gravar Aí o Barro de Alencar Um grande da época Chegou para nós três E falou o seguinte A música já está em primeiro lugar Aquela que chegar Primeiro E com uma gravação perfeita É a que eu vou tocar Essa aqui que nós vamos ouvir Em três dias eu estava na porta dele Falei, cheguei Solta para a gente Vamos recordar aqueles tempos Esse sim Essa aí virou uma mania E é uma marca da carreira De Joelma Vamos lá Aqueles tempos E o primeiro grande programa que assiste Foi exatamente com Silvio Santos Logo após A gravação Hoje ainda recordo aqueles dias Eu trazia o céu no coração Se era primavera não me lembro Só recordo o amor Só recordo o amor que nos uniu O tempo que passou Não conseguiu matar O amor que eu insisto em recordar Eu sei que não morreu O que você e eu Num sonho bom Deixando esclarecer Tanto amor perdido no momento Que o meu coração compreendeu Que o adeus chegou Como um lamento De repente o céu escureceu O tempo que passou O tempo que passou Não conseguiu matar O amor que eu insisto em recordar Eu sei que não morreu O que você e eu Num sonho bom Deixamos florescer Hoje que o inverno está comigo Triste inverno da recordação Deixo esta saudade Deixo esta saudade No abrigo Deixo esta saudade Que fiz dentro do meu coração Deixo esta saudade O tempo que passou O tempo que passou O tempo que passou Não conseguiu matar O amor que eu insisto em recordar Eu sei que não morreu o que você e eu Num sonho bom deixamos florescer Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Oh gente, por favor, pra ele vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, traga meu benzinho Que eu preciso de carinho Diga a ele pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos a cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ele que me faz sonhar Chuva, traga meu benzinho Que eu preciso de carinho Diga a ele pra não me deixar triste assim Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Oh gente, por favor, pra ele vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, traga meu benzinho Que eu preciso de carinho Diga a ele pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos a cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ele que me faz sonhar Chuva, chuva, traga meu amor Joelma e a arte de transformar rock em forró Como é que é isso? Olha, quando eu fiz esse CD Eu não tinha intenção de fazer mais CD nenhum Já fiz um monte de sucesso Mas aí os fãs começaram Você precisa fazer Porque 50 anos de carreira Olha, eles fizeram um tanto Eu falei, eu faço Mas eu vou fazer do jeito que eu quero Não tudo isso que vocês estão pedindo Eu não vou fazer não Aí eu pensei assim Um dia o Pelé falou assim O cara quando tem o passe livre Ele tem que ter o prazer de fazer o que ele quer Aí eu falei, ah Pelé Aí gravei, vou deixar um rocão Que tem a cara da jovem doada Do skank que eu amo, adoro Samuel Rosa Isso, e ainda gravei uma outra música do skank O que é aquele do... Ah, esqueci O que é que pode? Mas esqueci A outra música do skank que eu gravi Também é o roquinho Aliás, você tem também nesse CD Uma gravação que foi a abertura da novela As Pupilas do Senhor Reitor do SBT Que no Brasil fez sucesso com a Dulce Pontes Sim E foi gravada também pela... Aliás, é um clássico português Essa música começou lá atrás Eu tinha nove anos Quando eu ouvi essa música pela primeira vez Eu com nove anos Vocês acham que eu ia imaginar Que um dia eu poderia fazer sucesso na vida? Eu ouvia a Angela Maria cantando Eu cantava tudo que ela cantava Aí os meus vizinhos falavam assim Dona Azumira Leva essa menina em algum lugar Essa garota canta Aí chegava aquela... Minha mãe era costureira Aí chegavam aquelas senhoras, né? Clientes da minha mãe Aí a dona Anissia me leu tanto dela Dona Azumira Chama o João Manda ela cantar alguma coisa pra mim Eu tinha seis anos Aí eu fui lá Sem vergonha Eu não tinha vergonha de nada Você tem um timbre assim de voz Que tem uma rouquidão Muito característico, né? Quem tem uma voz também Que tem um rouco muito gostoso de se ouvir E que parece que tem uma extensão pequena de voz Mas que canta muito É a Adriana A Adriana canta muito Ela é rouquinha até pra falar Uma hora que ela abre a garganta Sai uma voz linda Aí eu cheguei A mamãe me chamou Seis aninhos, magrinha Aí eu cantei O que a senhora quer que eu cante? Aí ela falou O que você gosta de cantar? Eu gostava de cantar na casinha dos cabritos Porque tinha muito cabrito em casa Gosto cabrito até hoje E na casinha dos cabritos Tudo de madeirinha Nossa, reverberava um sonho Ainda botava aquela bacia Dá pra fazer acústica Fazer acústica Olha, imagina Aí eu já tinha uns nove anos Eu peguei e cantei pra Dona Nisseia Violão Pare um pouco as suas cordas Porque assim tu me recordas Aí quando eu olhei A mulher tava chorando Eu falei Ela tá gostando muito Eu não tava gostando de nada A chatura, né? Aí toda vez que chegava Toda vez que chegava a cliente Eu que ficava lá do lado A mamãe falava Pede logo pra cantar Senão ela não sai daí Não Chilei A dança do ventre Há possibilidade Não há uma Nada oficial Sobre o surgimento De onde veio a dança do ventre Mas suponho que Vocês no Egito É a dança da fertilidade? É isso? É No começo Historicamente A dança Ela surgiu Pra cultuar Pra agradecer A fertilidade Principalmente pra agradecer O Rio Nilo Na verdade Toda a fertilidade Que o Rio Nilo Acrescente fértil O Rio Nilo Que era considerado um deus Exatamente Exatamente Até hoje é adorado 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 Então a dança nasce pra celebrar A dança historicamente Sem ser dança do ventre Já nasce pra celebrar A realidade Da origem da dança do ventre Ser Ela ter surgido Ter sido criada por homens Sim Sim Imagina os homens Também Por que homem dança A dança do ventre? Homem Hoje tem bastante performance Bastante homem Dançando a dança do ventre Sim Mas não com Bastante homens Aquele mesmo remerente Dos quadris É Fisiologicamente Acho que anatomicamente falando Anatomicamente Fica bacana Não tem como Até esteticamente É muito bonito Os homens tem Uma musculatura muito forte E eles fazem A dissociação O nemato grosso Tinha um arre quebrado Não É muito Eles são muito bons Os homens são muito bons Quando eles fazem A dança do ventre Mas por que Normalmente A música Ela é tocada Na dança do ventre A música é utilizada Para a dança do ventre Ela tem Umas características Tão primitivas A gente percebe Que elas Têm umas características Meio tribais É uma dança Muito antiga Há registros Antes de Cristo Os povos Muito antigos Os povos egípcios Então assim É uma dança Muito Muito antiga Isso não é bom Porque preserva É muito bom Tradição Eu acho que isso é maravilhoso Os instrumentos São muito arcaicos Até hoje E eu gosto Eu prefiro as músicas Tocadas com os instrumentos rudimentares No Brasil Ela chegou Vindo de onde? Porque não se sabe Por exemplo Da influência da dança do ventre Em Portugal Tem? Tem muito Tem muito árabe Aqui No Brasil Os árabes Entraram Os mouros O Brasil Foi invadido No nordeste Mais propriamente dito Pelos árabes Então a gente tem Uma influência Muito grande Hoje tem muito árabe No Brasil Inteiro O que é Salihá Salihá Significa Aquilo que está Correto Aquilo que é certo Salihá É virtuose Pensar do lado poético E que logicamente É um nome artístico É um nome artístico E você resolveu adotar Eu quis mais pelo som Pela sonoridade Porque eu gosto Na verdade a pronúncia A pronúncia em árabe É Salihá 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 E eu optei Em deixar Salihá Com Rá forte Já por causa mesmo Da sonoridade Todo mundo vai falar Salihá Todo mundo Eu sempre gosto De perguntar No rádio Faço Muitos Para aprender também Aprender junto Uma vez Eu sempre Gosto de fazer Perguntas Que talvez a pessoa Em casa Também fizesse Uma vez Entrevistando O Edwin Edwin Que eu chamei Na época Luiz Um ator Que passou pela Globo Record Ele é um ator Muito conhecido Eu tive a curiosidade Ele logicamente Não me corrigiu Mas eu me toquei Perguntei Me disse uma coisa É Edwin Ou Edwin É a mesma dúvida Que muita gente tinha Quando falava José Wilker Ou José Wilker E era José Wilker Mas aí não é a escolha Do freguês Não Porque as tuas formas Estão certas Não Mas na verdade É como a pessoa Quer ser chamada Exatamente Da forma como Ele quer ser chamado Daqui a pouco Vou colocar um H Vou virar Ferreirá Também Entendeu No meu caso Salirá Foi opção minha E você vai dançar Para a gente daqui a pouco Vou Vou dançar Vamos dançar também E a Joelma Vai ter que dançar Um pouquinho Poxa Joama Direito autoral Antigamente A gente reclamava muito Que o artista O repasse de verba O repasse dos direitos Autorais para o artista Acaba sendo muito defasado E não havia um controle Sobre isso Hoje há Sempre houve controle Com relação às sociedades E ao ECAD Com alguns problemas Porque são empresas grandiosas O maior problema Que o direito autoral tem É o usuário pagar Então o artista reclama Para a sociedade Na qual eu sou diretora E eu trabalho Para que o ECAD Funcione bem Mas para que o ECAD Pague a Joelma Ou ao Roberto Carlos Que é meu filiado O usuário que usou Aquela música Naquele show Naquele evento Tem que pagar A música tem dono E essa gente Só porque não pega Que nem uma vassoura Só que não pega Que nem uma cadeira Acha que não tem que pagar É imaterial Não é de madeira Mas tem que pagar Porque o autor Ele é o único detentor Da sua obra Agora O direito autoral no Brasil Ele é muito desrespeitado Já começa pela parte de cima Que ao invés de Favorecer os artistas Favorece o usuário Olha, existem algumas canções Que às vezes o cara Compõe 300 músicas E de repente Ele sobrevive de uma só Eu citei Um dia desses aqui Uma canção Que inclusive você gravou Joelma Do Márcio Greik Impossível acreditar Que perdi você Uma canção Que ele gravou em 72 E que depois foi regravado Tantas vezes Por Duplas Sertanejas Pelo próprio Fábio E foi bem depois Fábio Júnior também Uma das primeiras A gravar com ele Ele estava saindo do sucesso Eu regravei Você gravou logo Nos anos 70 Exatamente Porque eu fiz Porque eu gostava muito da música Eu gosto muito do Márcio E eu tinha gravado o If Sim As palavras que aprendi Uma música do Brejo Que vinha com sucesso total Eu lembro Fiz muito sucesso O que a gente põe do outro lado Do CD Que tinha outro lado De lado nessa época ainda Vamos colocar Impossível acreditar Que perdi você E acabou tocando As duas músicas Aí eu te pergunto O Márcio Greik Recebe e ganha Até hoje Ganha Ganha Com certeza não ganha Ninguém ganha Tudo que deveria ganhar Exatamente por causa Do usuário Quanto mais regrava Não Quanto mais toca Regravar não quer dizer Que vai ganhar É verdade Não Porque podem 10 pessoas gravarem E uma só tocar Então ele só vai ganhar Daquela uma Mas por exemplo O Daniel regravou Há algum tempo Meu Mundo e Nada Mais Do Guilherme Arantes Que foi tema de novela Ele ganhou Só que Mas ele também recolhe Quando ele faz os shows E canta Não Aí não é ele que recolhe Quem ganha é o autor É o contratante Não O autor São duas coisas O intérprete ganha Quando toca na emissora Quando ele faz show E toca uma música Que não é dele Quem vai ganhar É o autor que está em casa Porque ele já está ganhando Um cachê Um dinheiro Para fazer aquele show Agora Se ele intérprete Está cantando uma música Que também é de autoria dele Ele ganha duas vezes Como intérprete Como autor Bom Nós vamos Vamos recordar Agora um sucesso De 76 Que arrebentou no Brasil Primeiro em italiano E depois arrebentou Na voz da Joama Na versão Na sequência Outro bloco Nós vamos falar Mais um pouquinho A respeito de direito autoral Nós vamos falar Nós vamos falar também A respeito do trabalho Da Shirley E ela vai dançar Para a gente Vamos ter Vamos saborear Né? É, talvez dá para ver Degustar A dança do vento Tá bom? Agora eu vou recordar Para você 1976 A versão de Tornerai Torneró Na voz de Joama Voltarei Voltarás Assim, olha Desde que você partiu E me deixou Tudo aqui está igual Nada mudou Estou a recordar Coisas de você Nesta espera Aumenta o meu sofrer Os amigos Me perguntam Como estou Pois percebem A tristeza Em meu olhar E eu respondo Que estou ali Esperar Não vejo a hora De você chegar Voltarei Voltarás O tempo até parece Não passar Agora a hora Eu penso em te encontrar E o fim de cada dia É igual Voltarei Voltarás Não posso mais Não posso mais Ficar aqui tão só Queria ter você Ao meu redor Voltarei Voltarás Vou correndo Lhe encontrar Na estação E em meu peito Quero ouvir Seu coração Quero te abraçar O meu amor Para sempre Minha vida Te entregar Voltarei Voltarás O meu amor voltarás Voltarás A toda hora penso em te encontrar E o fim de cada dia é igual Voltarei, voltarás Não posso mais ficar aqui tão só Queria ter você ao meu redor Voltarei, voltarás Voltarei, voltarás Voltarei, voltarás Quando o sol sai lá nos montes E a noite terminou Mais um dia de alegria A viver sem rumo O sol bate no meu rosto Faz vibrar todo o meu ser Na manhã eu sinto o rosto A vontade de correr Uma bombinha branca Passa no céu a voar Uma bombinha branca Voando livre no ar Não tem ninguém Que vive tão bem Minha casa Meu tesouro Minha casa 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 É a sua marca, é a sua marca Essa aí, olha, é incrível como essa canção Marcou a juventude de muita gente E como tocou isso? Marcou muito a mim também Porque eu estava grávida do Vitor, meu segundo filho E ele antecipou Ele era para ter nascido no final de janeiro Nasceu dia 2 Aí o Iusso Miranda, com 15 dias que eu estou de neném lá Ainda meio gordinha Ele entra, porta dentro Ele era meu produtor Joel, eu vou ter uma música para você E eu já tinha falado para ele Que eu não estava querendo mais fazer versão Que o pessoal já não estava dando muita bola para a versão Aí eu falei que não queria Mas eu vou deixar para você ouvir Ele foi embora A minha filha de 4 anos, a Ivi Começou lá, 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 lá E eu falei para o meu marido Que música é essa que você não quer gravar? Eu, Wilson, eu gravo Que criança quando canta O negócio foi um absurdo Ele foi embora A menina começou a fazer lá, lá, lá E eu falei Inclusive houve uma outra versão Gravada pelos Feavers também Nessa canção Paloma Blanca, né? Os Feavers também gravaram É a mesma música Depois gravaram para repertório, né? Vamos ver a Shirley dançar Shirley Ah, eu estava toda para ver a Shirley dançar Então, olha só Vai dançar comigo Você não vai se tapar, não Você Qual o perfil do aluno Da aluna que vai para Porque você Você faz também clássico, jazz O que é? Não é só dança do ventre Na escola tem Na escola tem jazz Tem balé para adulto Tem alongamento E tem dança Dança do ventre Para quem quer só emagrecer Não quer aprender É É uma dança agitada Com coreografia Uma aula bem animada Só para quem quer emagrecer Não quer virar bailarina E por que Se é a dança de fertilidade Por que a dança do ventre É tão associada à sedução? Hoje A dança do ventre Está muito associada à sedução E antigamente Até Não, na verdade Não vou nem falar antigamente Vou falar Até Hoje mesmo No Egito Ainda tem bastante prostituta Que usa a dança A dança do ventre Claro Como outras danças Como atrativo Na Argentina Usa-se o tango Então No Egito Usa-se a dança do ventre Mas Isso veio muito forte Porque As mulheres Cultuavam A fertilidade E aí começaram a usar A dança Que tem bastante movimento Sinuoso Que imita a cobra E aí começaram Com essa história De que a mulher Era muito sensual Entre véus E dançava Quase seminua E aí foi levando Para esse lado Mas A dança do ventre Ela é mais alegre Até do que sensual Às vezes Vai fazer o aperitivo Para a gente Vou Vou mostrar um pouquinho Da dança Para vocês Vamos lá Solta a música Para a gente Vamos lá Shirley Saliha Deixa mais A dança do ventre Tchau, tchau. 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 E você vai ver que ele tem liberdade para trabalhar a dança livremente. Ele cria. Você já se apresentou também fora do Brasil? Já, várias vezes. E aí? Ah, é muito legal, né? E a competitividade lá fora? Ah, ela ganha. É muito grande, é muito grande. Ela ganha, posso falar? Porque as de fora são todas barrigudinhas e ela está perfeita. Então, mas no Brasil, eu estou até gordinha já. O padrão do Brasil, eu já estou gordinha. As bailarinas profissionais, as bailarinas profissionais são todas magérrimas. Ah, mas eu acho isso lindo, porque lá fora tem hora que quando viram a barriguinha aparece assim longe. E eles acham lindo, né? Não, é assim. Lá é que o padrão estético é outro. Lá até a unha do pé tem que ser grande. Então, é bem diferente, né? O gosto é bem diferente, é cultural. Existe alguma pessoa que seja uma referência mundial em dança do ventre? A nossa bailarina brasileiríssima, Soraya Zayde, é referência mundial, está no Egito há muito tempo. E ela dança, ganha muito dinheiro, inclusive, dançando a dança do ventre lá no Egito. Qual o perfil do aluno que vai na sua academia e fala, eu quero aprender dança do ventre? Olha, são... Não tem, eu acho que não tem. Normalmente, ele quer o quê? São mulheres, na maioria das vezes, já são mulheres formadas, independentes. Alguém vai lá dizendo assim, precisa esquentar a relação. Tem, tem também as mulheres. Eu tinha certeza. Tem. Eu quero dançar para o meu marido, eu quero dançar para o meu parceiro, eu quero dançar para o meu namorado. Eu quero dar um presente para ele. Eu quero que você prometa que você vai voltar aqui. Ah, tem que voltar com mais tempo, né? Não, eu quero que você volte, sim, para dançar mais para a gente e para mostrar também outras modalidades que você ensina. Sim, tem muitas. Tem muitos instrumentos. A dança do ventre é riquíssima. Você sabe dançar pagode? Eu sei. Você faz balé clássico também? Faço. Nós vamos estar recebendo também. A Cristina Cará vai estar conosco aqui. Vai ter muita dança aqui ainda, né? Aliás, a gente tem que aprender a dançar, né? A Cristina Cará foi a minha primeira escola de dança. A gente tem que ficar só no sapatinho. Dançar é muito bom. Nossa, isso é ótimo. Literalmente. Bom, Joelma. Oi. Joelma, me conta tudo. Eu quero saber. Conta tudo e não escondo nada? É que TV é diferente de rádio, né? Eu vou ter que levar. É que em rádio não adianta, porque ela tem que dançar. E lá, dançar, não tem que dançar. Só se ela for dançar para a gente dentro do estúdio, né? É. Em rádio não mostra. Se bem que lá na Piratininga você pode ver online. Se você entrar no site, você tem a imagem lá no site. Tem a imagem do estúdio, hein? Ah, então aí. Já dá para pensar, Joelma. Já dá para dançar. É muito legal. Eu vou com prazer. Se você entrar no site, você tem a imagem do estúdio. Não pode fugir. Mas TV é aquele negócio, sabe? Porque o tempo de TV é cronometrado. Então, eu gostaria, viu, Joelma? Antes, só para encerrar, contar uma história rapidinha aqui, que o nosso tempo já estourou. Sério? Uma vez, já acredite, uma vez eu fui fazer um evento num parque. Num parque. Me lembro que foi na administração de Robson Marinho, prefeito de São José. Faz tempo isso. No Parque Santos Dumont eu fui fazer um evento para as crianças. E, na época, a prefeitura cobrava uma taxinha, algo semelhante a R$ 1,00, ou R$ 0,50, apenas para a manutenção do parque. Era uma manutenção. Para não dizer que entra de graça para o pessoal não ficar sujando. Simbólico. E, por causa desses R$ 0,50, R$ 1,00, eu teria que recolher o ECAD. Mas eu falei, pô, mas ninguém aqui vai ganhar nada. É uma festa para distribuir bala para as crianças. É uma coisa que ninguém... São só colaboradores e tudo mais e tal, tal. Aí, para tocar a música do Balão Mágico, que em dia abri com a música do Balão Mágico, na época, tinha que recolher. E o que o autor do Balão Mágico tem com isso, que ele cobra R$ 0,50? Escuta só. Não, deixa eu contar para você. Aí, o fiscal, na época do ECAD, falou, olha, como tem essa arrecadação de R$ 0,50, não vão... tem que recolher. Mesmo que não tivesse, tem que recolher. Não, tem que recolher. Aí, ele fez a seguinte condição. Ele falou, olha, se o prefeito abrir mão da catraca, excepcionalmente nesse dia, aí não recolhe. Você acredita que nós entramos, na época, em contato com o gabinete do prefeito? E o papagaio, como era conhecido o Robson Marinho, ele mandou, na época, o Lorré, que era o diretor do Departamento de Cultura, arrancar as catracas. De raiva. Você vê como é que não querem pagar o autor? Então, paga-se um milhão para o artista, paga o hotel. As cidades circunvizinhas daquela cidade estão fazendo show. Movimento, comércio, todo mundo ganha. A luz, a cidade, o palco, o hotel. E o autor, que é dono da festa, porque a música é a dona da festa, não ganha nada. Para vocês terem uma ideia... Não pode, gente. Para vocês terem uma ideia... É uma questão de cultura, não querer pagar a música. Para vocês terem uma ideia, por determinação do ICAD... Eu pago nos espetáculos. Tem que pagar. Para músico árabe. A coisa é tão raivosa que, por determinação do ICAD, em São José dos Campos, uma vez, para quem anda no centro comercial do calçadão de São José, que é o coração comercial da cidade, parecia que estavam andando no cemitério. Tiveram que desligar todos os rádios e todas as TVs que ficavam na porta da loja. Desligar. Desligar. Então, você viu como o cemitério era ruim? As pessoas andavam pelo calçadão... Você viu como o cemitério era ruim? As pessoas andavam pelo calçadão... Aquele silêncio, porque não podia ligar o rádio, porque... Estavam devendo o ICAD. Não. Ele disse que, para ligar o rádio, a loja teria que recolher o ICAD. Mas é lógico. Mas a loja não sabia nem o que a rádio ia tocar, como é que a loja ia recolher. Não, mas a gente sabe, porque a gente grava as rádios. A gente tem uma relação de obras. A gente tem a lista de sucesso. Tudo isso é conversa. Eu só estou dizendo para você... Não quero pagar, mas eu estou aqui para defender meus colegas. Eu estou aqui para defender o autor. E estou aqui para denunciar que não querem pagar. Eu vim contar para vocês. O Belchior veio fazer um show no Teatro de São José. Também vamos contar isso. O Belchior veio fazer um... E aí chegou o rapaz do ICAD. Falou assim, você recolheu? Ele falou, não, mas a música é minha. Não, mas você tem que recolher. Ele falou, não, mas a música é minha. Eu estou dizendo que a música é minha. Mas a música está protegida, tem que recolher. Aí ele disse que ele teria que pagar para cantar a própria música. Não, não, não é assim. Vou te explicar. Isso eu estou te contando o que o ICAD fez aqui. Tudo bem, mas tem que fazer, porque se o ICAD não fizer, nós artistas vamos lá e chiamos. Aí acontece o seguinte. Deixa eu contar para você. Não, não, não vou deixar. Deixa eu fazer lá dentro e você continua. Eu fiz um documento dizendo, declarando que ele era o autor da música e que ele estava... Pedindo liberação. Aí sim. Aí ele pôde cantar, fazer o show dele. Sim, gente, para tudo. Mas no espetáculo de dança árabe tem uma questão também, porque às vezes a música é de domínio público já de tão antiga. Domínio público não paga, não cobra. Então, e o ICAD daqui queria cobrar... Eu quero agradecer a apresentar a Shirley. Shirley, voltaremos a nos falar. Você vai voltar a dançar aqui com a gente. Eu que agradeço muitíssimo. Você me chama de novo. Ah, é porque a Joelma tinha que dançar um pouquinho comigo. Ah, eu quero a Shirley. Eu vou levantar e vou dançar um pedacinho da sua música e você vai dançar comigo. Minhas filhas adoram. Pode, posso fazer isso. Faz comigo. Você vai dançar um pouquinho comigo. Eu danço um pouquinho da sua música e você dança um pouquinho comigo. A Joelma, então, Joelma, obrigado mais uma vez. Obrigada a você, meu amor. Eu desse CD novo, essa é a música que puxa o carro. É o carro-chefe. Muito boa. Muito linda. E eu quero, mais uma vez, agradecer a sua presença, o seu carinho. Depois vai ter que marcar o rádio também. Sim, lógico. Muito obrigada. Eu que digo muito obrigada, porque é tão bom fazer programa. Bom que você pode discutir a Cade, discutir o direito. Caliente, caliente. E cantar música boa. Vocês sabem, quem me conhece sabe que eu odeio polêmica. Então... É por isso que eu me intrometi, senão você não deixava eu falar. Não gosta de polêmica, eu tenho que polemizar. Vamos lá, Joelma, então, encerrando. Mais uma edição de Sua Excelência, o Artista. Até o próximo domingo, ao meio-dia e meia. Vamos lá. Obrigada, querido. Olha que linda, gente. Tem que ser com você, na rua, na lua, em qualquer lugar. Debaixo da chuva, na praia, no mar. Tem que ser com você, na cama, na grama, rolando no chão. Olhando as estrelas, na escuridão, no meio da noite ou no amanhecer. Tem que ser com você. Tem que ser com você. Porque eu não consigo, você sabe bem. Tocar seu carinho, amor por mais ninguém. Eu não sei fazer, apenas por fazer. Tem que ser com você. Tem que ser com você. Porque o nosso amor não é uma paixão. Peças que terminam sem explicação. E os nossos desejos vêm do coração. Tem que ser com você. Na rua, na lua, em qualquer lugar. Debaixo da chuva, na praia, no mar. No pé da escada, ou atrás do portão. Tem que ser com você. Rolando na cama, na grama, ou no chão. Olhando as estrelas, na escuridão. No meio da noite, ou no amanhecer. Tem que ser com você. Porque eu não consigo, você sabe bem. Trocar seu carinho, amor por mais ninguém. Eu não sei fazer, apenas por fazer. Tem que ser com você. Tem que ser com você. Porque o nosso amor não é uma paixão. Peças que terminam sem explicação. E os nossos desejos vêm do coração. Tem que ser com você. Porque eu não consigo, você sabe bem. Trocar seu carinho, amor por mais ninguém. Eu não sei fazer, apenas por fazer. Tem que ser com você. Tem que ser com você. Porque o nosso amor não é uma paixão. Peças que terminam sem explicação. E os nossos desejos vêm do coração. Tem que ser com você. 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 Legenda por Sônia Ruberti